Atender demandas de saúde da população e impulsionar a economia do país. Essas são duas ações que baseiam o projeto de neo-industrialização do Brasil, tocado pelo governo federal. Para dar vida a essa iniciativa, no dia 26 de setembro de 2023, o presidente Lula assinou um decreto instituindo a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. O que está acontecendo aqui hoje é a concretização de um sonho que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. Mas o Brasil precisa tomar uma decisão de querer se transformar em um grande país. A gente vai ser um grande país quando a gente definir um país soberano com qualidade de vida para o seu povo. Com seis programas estruturantes, o objetivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e reduzir a dependência externa do Brasil de medicamentos, vacinas, insumos e outros produtos. Para isso, foram previstos até 2026 investimentos de 42 bilhões de reais. E com foco em viabilizar uma maior autonomia do país na promoção da saúde para todos, no dia 4 de abril deste ano, o presidente Lula participou da inauguração de uma nova fábrica da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, em Pernambuco. Essa nova unidade vai produzir um medicamento usado no tratamento de quem tem hemofilia e outras doenças relacionadas à coagulação do sangue, o chamado fator 8 recombinante. A hemofilia é uma doença genética hereditária e que não tem cura. Para um hemofílico, um simples corte na pele pode provocar uma hemorragia. Isto porque essas pessoas não têm as proteínas que entram em ação para estancar o sangramento. Então, o tratamento é justamente o fator 8 recombinante, que repõe a coagulação deficiente. O Luiz sabe bem da importância desse medicamento para ter qualidade de vida. Quando aconteceria algum sangramento, algum caso, algum acidente, a gente procurava o hospital e fazia o acompanhamento médico no hospital. Hoje não, hoje se faz a proflaxia. Então, o Ministério da Saúde liberou para o hemofílico fazer o seu tratamento em casa. A fábrica da Hemobras tem capacidade para produzir 1 bilhão e 200 milhões de unidades internacionais de fator 8 por ano. E essa produção vai dar conta de toda a demanda do SUS para este remédio, eliminando assim a dependência externa. E uma vez tendo essa possibilidade de produção no Brasil, o Brasil vai ter a soberania na produção desse medicamento. E isso significa o quê? Significa muita segurança para o paciente, saber que a saúde não está nas mãos de outros países, vai passar a estar na mão do Brasil. A partir de agora, a gente vai ter uma autonomia, uma independência que o Brasil nunca teve, que poucos países do mundo têm, são poucas as fábricas desse tipo de produto no mundo. Então, a gente está entrando num grupo muito seleto de países produtores. E para seu Luiz, essa notícia é uma boa nova, porque só quem vive com a hemofilia sabe a importância de ter o medicamento garantido. É como se eu deixasse esse hemofílico, ou seja, como se eu fosse curado. E nesse projeto, junto com a promoção da saúde, também tem a questão do custo. Os custos produtivos do Brasil são mais baixos, o que gera a economia. E além disso, tem a geração de empregos que toda a unidade Fabril demanda para funcionar. A expectativa é que o local entre em operação em 2025 e gere pelo menos 2 mil empregos. O Fábio, por exemplo, estava desempregado quando foi chamado para trabalhar na obra. Eu sugiro a oportunidade dessa obra aqui, da Emma Brás, então eu me desloquei para cá, peguei a obra lá, acho que do início, do ano passado, e agora vem dizer que eu estou quase que entregando a obra, né? Esse galpão aqui é o Block 7. E aí eu estava desempregado lá, e aí consegui esse trabalho aqui. E o Brasil retomou a produção de insulina em território nacional depois de 23 anos. A nova fábrica foi inaugurada em Nova Lima, Minas Gerais, no dia 26 de abril deste ano. A unidade da Bion teve investimentos de 800 milhões de reais. Há mais de duas décadas, o Brasil dependia do mercado externo. Mas agora, a planta de produção de insulina da Bion tem capacidade para suprir a demanda nacional de insulina, além de movimentar a economia do país. A estimativa é de que a unidade gere 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. O presidente Lula recebeu de uma funcionária o primeiro medicamento produzido em território nacional. O papel do Estado é tentar alavancar as oportunidades que as pessoas precisam. Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte. Essa inauguração da planta de insulina da Bion é um marco em vários sentidos, na minha opinião. Nós estamos dando um importante passo para fortalecer o nosso complexo industrial de saúde. Sobretudo, estamos aqui vendo a ciência e a tecnologia de ponta sendo usada para cuidar das pessoas e desenvolver o nosso país. Nós vamos avançar com uma insulina, Gardina, que é uma insulina de nova tecnologia e que certamente vai trazer muita contribuição para as pessoas que sofrem com diabetes. São muitas pessoas no nosso país e estima-se, essas estimativas nunca são muito seguras, que a gente possa chegar a mais de 20 milhões de pessoas nos próximos cinco anos. Então, o que se faz aqui é garantia de vida. O Brasil é um dos países com maior incidência de diabetes no mundo. Hoje, já são mais de 15 milhões de pacientes adultos, segundo dados do Atlas da Federação Internacional de Diabetes. As pessoas que amam a punta, uma perna, um braço por causa da diabetes não vão precisar mais, porque a Bion vai estar no mercado oferecendo ao nosso SUS a um preço acessível para que a gente possa distribuir de graça aos brasileiros que sofrem de diabetes. Esse é um fato extraordinário. Viva o SUS, viva o Brasil e viva a retomada da política industrial com o presidente Lula. Muito obrigada.